Hoje nós vamos fazer esse lindo porta-caneta personalizado. Ele vem com a foto da criança com o calendário de 2021 e pode ser usado para enfeitar a sua mesa. Então fica com a gente até o final do vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de fazer esse lindo material. Eu sou o Leandro Lima e esse é o canal Ideias e Lucas. Eu já estou aqui com o material necessário para a gente começar a fazer o nosso porta-caneta calendário personalizado. Mas antes disso, eu quero te falar que você pode ter acesso a vários conteúdos como esse se inscrevendo no nosso canal. A gente tem vídeo diariamente. Todo dia estamos trazendo aqui um conteúdo novo que vai nos ajudar a obter lucros. Então não perde mais tempo, se inscreve, ativa as notificações para você ser avisado todo dia quando eu postar um conteúdo novo. E eu já estou aqui naquela minha batalha de todos os dias que é tirar esse adesivo do papel. Sempre eu tenho uma dificuldade porque minhas unhas são pequenas, mas deu certo. Eu já tirei aqui e como sempre, para a gente laminar, eu vou mostrar para vocês, para quem não viu ainda. A gente tira só um pedacinho do plástico e fixa ele no vidro da mesa ali. Porque fixando no vidro da mesa, não vai precisar ninguém ficar segurando para a gente. Ele já vai ficar preso sozinho e a gente vai só manter o plástico esticado. É essencial que você deixe o adesivo sempre esticado para poder não ficar bolha e o material ficar perfeito, sem nenhuma falha. Eu vou acelerar um pouquinho esse processo. Caso você tenha dúvida de como laminar, eu vou deixar vídeo na descrição para você ver esse processo da laminação com mais detalhes. Depois da laminação, o outro processo é mais fácil ainda. A gente vai fazer a parte das dobras. Repare que o material aqui já está todo laminado e ele tem essas linhas brancas que eu deixo no arquivo. São as marcações para eu me basear onde eu vou fazer a dobra. Essa dobra é muito importante e você vai já saber por que. A gente dobra ela passo a passo em cada canto, porque ela é que vai nos indicar onde a gente vai colocar o papelão ou papel paraná, que é a capa dura. Depois que a gente fizer todas as dobras, a gente vai para o próximo passo que é o papel paraná. Esse papel paraná, que é como se fosse papelão ou capa dura de agenda, eu cortei ele já nos tamanhos que vai estar aparecendo aí na tela para você. O tamanho vai ser encaixado exatamente nessas dobras que a gente fez. Eu vou aqui tirar de novo esse papel e aqui eu já posso tirar ele todo, porque repare que as marcações ainda continuam. Eu acho que não dá para você ver direito, mas eu estou vendo perfeitamente as dobras que eu fiz. Então eu vou pegar esses pedacinhos que eu cortei, a medida está aparecendo aí na tela para você, eu repito, para você saber quando for cortar. Eu vou colocando ele em cada dobra que eu fiz. Por isso que a gente dobrou, porque assim eu vou saber aonde eu tenho que aplicar esse papel. E aí eu vou colocando um a um, com muito cuidado para não ficar torço, porque essa parte aqui, ela tem que ficar toda por igual. Porque vai ser aquela parte que a gente coloca a caneta dentro, a caixinha, né? Então ela tem que ficar bem retinha e toda por igual. Depois que eu fizer isso, a gente vai dar um corte no papel, retirando as pontas e cortando nesse lugar que eu vou te mostrar agora. Mas reparem como ele ficou, ficou todo perfeito, todo retinho. E eu vou dar um corte nessas áreas assim, bem no meio, para poder ficar as abas para eu dobrar. Sendo que na ponta eu tenho que retirar o pedaço. Eu vou já tirar aqui para você ver, porque antes eu estou dando só o corte. Agora sim, tirei esse pedaço. A gente tem que tirar ele nos quatro lados da folha, deixando só as abas que vão ser dobradas para juntar com o papel Paraná. Esse papel Paraná, a gente compra em loja de comunicação visual. Aí na sua cidade você procura uma loja de comunicação visual que ela vende no metro, tem gráfica que vende elas cortadas. Eu compro numa gráfica que já vem cortada, porque facilita muito. De primeiro eu comprava no metro, era grande, eu tinha que cortar e ficava mais trabalhoso para mim. Então você procura, que com certeza você vai achar, esse papel é muito utilizado nas gráficas. E eu já cortei ele, veja como é que está, está tudo separado as abas. E agora o que eu faço? Eu vou só dobrar essas abas tranquilamente, do jeito que a gente faz nas agendas. Se você não viu ainda como é que faz agenda, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer agenda capa dura. Antes disso eu coloquei o fundo, reparem que esse é o fundo da caixinha. Que eu coloquei ele na parte de baixo, pode ser em qualquer lado desses quatro que a gente colocou, não tem problema. O importante é que fique no lado de baixo, aliás, não pode ser no lado de cima, que aí ia ficar de cabeça para baixo. Mas o que eu quis dizer é que pode ser em qualquer abazinha dessa, qualquer lateral, você pode colocar o fundo. Depois, basta você dobrar cada aba dessa, não importa qual vai ser o lado que você vai dobrar, o importante é que ela fique presa no papelão. Reparem que eu dobrei só um lado da lateral, porque o outro lado da lateral vai ser para unir as duas pontas. Então eu deixo ele sem colar por enquanto e vou colando o fundo. O fundo a gente cola primeiro um lado, porque aí eu vou fixar ele para ver se está tudo certo. Se estiver passando um pedacinho de aba, como esse daqui está passando o papel, aí você apara com a tesoura ou com o estilete. Vai cortando e depois vai só unindo todas as pontas e vai colando uma por cima da outra, do jeito que eu estou fazendo aqui. Quando a gente fizer tudo que colar os três lados, vai ficar faltando só o último lado e é mais simples ainda. A gente vai fechar aquela lateral que eu não dobrei, ela vai ser dobrada agora. Esse pedaço branco que está aparecendo, ele me incomoda, quase que eu cortava ele. Mas não tem problema porque ele vai ficar colado, isso aí é as costas do porta-caneta que ele vai ficar colado naquela outra parte azul. Então não se preocupe com esse pedacinho branco que ele não vai aparecer. E o fundo é daquele jeito que a gente fez, né? Colamos as três partes, basta dobrar essa outra parte fechando que fica tudo ok. Repare como ficou, tudo do jeito que a gente queria, uma caixinha bem perfeitinha, personalizada. E agora a gente vai fazer a base. A base é bem mais fácil, eu tenho aqui essa folha que eu já laminei uma parte dela. E a gente vai seguir o mesmo processo. Vamos dobrar as linhas, aqui embaixo a gente dobrar em duas linhas, porque é só o meio que a gente precisa. E esse pedaço vai estar aparecendo aí na tela também, a medida para vocês, a medida que eu usei para fazer essa base. Eu vou só tirar aqui o papel do adesivo, que sempre é uma batalha. Enquanto eu tiro esse papel, você já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nada do que a gente posta aqui. Eu vou tirar o branco também dessa folha, porque eu preciso tirar um lado. Eu não tinha me lembrado, mas agora eu lembrei. Então pronto, você tira um lado e agora sim, você tira o papel do adesivo para poder colar a base. Repare que eu já fiz as dobras, então eu já sei aonde que eu vou colar esse pedaço, que vai estar aparecendo a medida para você aí. Se liga na medida. Depois disso, a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente faz. Retirar as pontas dela, uma a uma, sempre cortando dessa forma com o estilete ou com a tesoura, se você preferir. Feito isso, a gente vai dobrar as abas. Mas agora, a gente não vai dobrar todas, a gente vai deixar uma sem dobrar. Tem que deixar um lado sem dobrar, porque vai ser preciso para poder colar essa parte na outra base que eu vou te mostrar agora. Essa daqui é as costas. É as costas do calendário. Então, a gente vai só tirar, é bem mais fácil. Eu vou apenas centralizar. Esse papelão é 15x21 a medida. Eu vou só centralizar ele na folha e vou colar do jeito que a gente fez nas outras. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aí no canal. Não custa nada você se inscrever e ativa as notificações para você ser avisado todo dia quando eu postar um conteúdo novo. E aqui tem vídeo todo dia desse nível para cima, viu? Então, vamos lá. Eu já estou terminando de fazer aqui essa colagem da base das costas e pronto. Ela já está pronta aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai unir ele com as costas. As costas e a base de baixo. Dessa forma, por isso que a gente deixou aquela aba sem colar. Porque ela vai colar agora nas costas dele. E ela vai ficar desse jeito, ó. Esse pedaço que está sem nada, a gente cola um pedaço azul aqui. Se você quiser. Se você não quiser imprimir, pode colar só um pedaço de adesivo branco. Também não tem problema. Não vai mudar em nada o resultado do trabalho. Só vai mudar a cor, né? Mas não tem problema. Eu preferi colocar azul para ficar todo azul. Mas poderia ser branco também. E aí pronto, feito isso, ó. A nossa base e as costas já estão prontas. Agora a gente vai pegar aquela caixinha que a gente fez primeiro. Que é o copinho das canetas. E vamos colar na base. Também é muito fácil. Essa parte aqui você pode colocar um papel branco. Se você quiser cobrindo. Porque fica mais bem acabado. Do mesmo jeito dentro também. É que eu esqueci de colocar um papel dentro do copinho. Mas a gente pode fazer isso. E aí eu posicionei aqui para me ver aonde eu vou colocar a cola. Depois basta eu passar a cola aqui nas costas dela. E pronto. Se você não quiser colar usando cola. Você pode usar uma fita dupla face. Que também segura do mesmo jeito. Eu estou aqui segurando. Para ela poder fixar melhor para secar. Porque é plástico e demora mais um pouquinho para secar. Mesmo sendo a cola instantânea. Pronto. A cola já secou. Repare como foi que ficou. Eu vou te mostrar aqui melhor. O nosso porta caneta calendário 2021. Personalizado. Com a foto do meu filho. Só falta mais duas coisas para a gente concluir. Uma é eu colocar esse papel aqui. Passando a cola. Colocando nas costas para ficar um acabamento legal. Não ficar feio. E pronto. Depois disso aqui. A outra coisa que falta. É você concluir a sua inscrição no meu canal. Para você receber mais conteúdos como esse. Diariamente. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado. Esse foi o nosso porta calendário. Personalizado com fotos. É um trabalho muito legal. Muito bem feito. Todo ano eu faço. E vende bastante. Se você quiser implementar isso aí na sua casa. Na sua loja. No seu trabalho. Com certeza você vai obter muitos lucros. A gente tem também outros vídeos. Que eu vou estar te sugerindo aí no final. Que é calendário personalizado. Plastificado. Tem um calendário que é tipo um chaveiro. É um calendário álbum. Com fotos. Tem calendário de mesa. Todos esses vídeos vão estar aparecendo aí. Para você clicar em qualquer um deles. Eu tenho certeza que você vai ter bastante lucro. Se você fizer. E colocar em prática. Obrigado pela atenção. Fica com Deus. E até a próxima.